Muito bem, eu sou o Isaac, vamos lá encontrar o ID do seu ou qualquer canal. Se for do seu canal, a melhor maneira, esse link vai estar aí na descrição, tá? É através do painel da sua conta. Se for de outro canal, normalmente aqui, ó, estaria o ID, tá? E tem alguns canais que não aparecem aqui. Como que a gente faz isso? Pode acessar qualquer vídeo do canal. Vou pegar esse vídeo aqui de exemplo, tá? Desse meu canal aqui. Vou dar pausa aqui, ó, pode dar pausa. Eu clico aqui, ó, em qualquer lugar fora desse trecho aqui do vídeo. Pode ser aqui em cima, ó, tá? Aqui eu clico com o botão direito, tá? E nesse, pode ser nesse local aqui em cima. E vou nessa opção aqui, ó, exibir código fonte da página. Eu tô usando aqui o Google Chrome, tá? Navegador Google Chrome. Mas a opção é essa aqui, ó. Exibir o código fonte da página. Aqui nesse monte de código, não precisa se preocupar. Você vai no seu teclado, tá? E você vai dar o comando CTRL mais F. Então você aperta o CTRL e a tecla F. Quando eu apertar CTRL F, vai aparecer essa janelinha aqui em cima. É só você copiar isso aqui, ó, que eu vou deixar aí também na descrição. Que é CHANEL ID, tá? Tá em inglês aqui, ó. Eu copio e colo aqui. Tá? Ele vai me deu... Ele me deu duas respostas aqui. Pode ser que dê mais aí. Mas o código, tá? Do canal é esse que tá entre aspas aqui, ó. Tá vendo, ó? Que tá aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Tá vendo? Vai tá CHANEL ID. Deixa eu só tirar isso aqui. Que eu já encontrei. Vai tá assim, ó. CHANEL IDS. Dois pontos. E aí, tá vendo que tá entre aspas? É somente essas coisas... Essas... Esse código aqui, tá? Esse aqui, tá? É o ID do canal, tá? Sem as aspas, tá? Só copiar isso aqui. E esse aqui é o ID do canal. Te ajudei. Dá like. Comenta. E se inscreva no canal se você não é inscrito. Valeu!